Impulsionamentos em campanhas eleitorais, anúncios em redes sociais para políticos e candidatos. Hoje eu vou mostrar para você, passo a passo, aí na tela, só para você repetir tudo que eu estiver fazendo para que você consiga finalmente anunciar ou fazer impulsionamentos nas redes sociais. Então essa aula é imperdível, é exemplo na tela e eu espero que você goste. Mas antes, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente se você teve alguma dúvida dessa aula, se você achou que foi bom, que te esclareceu muita coisa, que abriu sua mente, por favor, participe. Eu já falei centenas, milhares de vezes aqui no canal que não dá para fazer marketing político digital de forma profissional sem pensar em impulsionamento, sem pensar em anúncios. E diferente do que muita gente, principalmente os mais leigos, pensam, impulsionamento não se trata de comprar curtidas, comprar seguidores ou qualquer coisa desse tipo. Significa você investir um valor que não é tão alto e vocês vão ver durante a aula para que o Facebook ou o Instagram entregue o seu conteúdo para mais pessoas e para as pessoas certas. Mas não adianta só você começar apertando lá o turbinar publicação e deixar rolar. Tem muita coisa, principalmente para quem é político ou para quem é candidato, que você precisa fazer antes de começar realmente a impulsionar. E é isso que eu vou explicar passo a passo nessa aula ou nesse vídeo de hoje para você. A primeira coisa que você precisa fazer para conseguir fazer impulsionamento nas campanhas é autenticar o seu perfil. Explico. Desde junho de 2020, o Facebook tornou obrigatório uma série de passos para que você consiga fazer anúncios políticos. Tudo isso aconteceu por causa dos problemas que eles tiveram com a campanha do Trump. Então eles estabeleceram uma série de regras, uma série de passos que você precisa cumprir para que você possa fazer anúncios políticos ou eleitorais. Ou seja, se você for impulsionar agora na pré-campanha, você também precisa cumprir esses passos. Não é só na campanha eleitoral. Qualquer anúncio político, de temas sociais, anúncios de categoria especial, precisam desses passos que eu vou passar aqui hoje. E o primeiro deles, como eu disse, é a autenticação do perfil. Ou seja, você vai mostrar para o Facebook que o seu perfil, não a sua página, que o seu perfil é de uma pessoa real, que o seu perfil é de um ser humano verdadeiro. E para isso, você precisa cumprir esses passos que eu começo agora. Primeira coisa que você vai fazer é entrar em facebook.com.br. Aí você vai em veiculação de anúncios sobre temas, na confirmação de identidade, escolhe o país, que é o Brasil, obviamente. Aí você, para começar, você precisa ativar a autenticação em dois fatores da sua conta, né? Se ela ainda não for ativada, isso significa que toda vez que você logar em algum dispositivo, o Facebook vai pedir essa segunda autenticação. Você pode escolher pelo aplicativo, eu prefiro por SMS do celular, você vai em avançar. Depois você vai colocar o Brasil, o número do seu telefone, né? Depois você colocar o número do telefone, você vai em continuar. E aí você vai receber uma mensagem SMS. Se não chegar, clique em reenviar código, preenche esse código ali, dá continuar, né? E assim, a autenticação em dois fatores do seu perfil vai estar pronta, vai estar certo. E aí você pode dar continuidade na autenticação do perfil para anúncio. Você vai escolher um documento, pode ser a habilitação, RG ou passaporte. Eu vou mostrar com o RG, mas eu prefiro a habilitação, eles aprovam mais rápido. Tire a foto do seu documento frente e verso, de preferência em cima de uma superfície preta, né? Uma folha de sulfite preta, algo escuro para ele ficar destacado no meio, sem reflexo, sem nada. Colocou a frente e o verso, vai avançar, você vai colocar o CEP da sua cidade, da sua casa. Você vai preencher o seu CPF, né? Também, só os números, né? Já vai preencher automático ali da forma correta. Vai dar em avançar. E aí você vai enviar essa... Vai estar os dados confirmando. Aí já está a telinha vermelha, mas vai estar tudo que você mandou. Você vai dar em enviar. E eles, em 48 horas, respondem. Você pode entrar no próprio facebook.com.br Para ver o andamento disso. Você vai ver que está ali, andamento. Pronto. Perfil autenticado. O segundo passo agora é a criação dos rótulos. O que é o rótulo? Quando você for fazer seu impulsionamento e você obrigatoriamente marcá-lo como de categoria especial, porque senão o Facebook vai derrubar, quando ele perceber que é de política e não está lá com o rótulo, não é de um perfil autenticado, ele vai derrubar o seu anúncio, esse rótulo vai em cima. Quando for para a campanha eleitoral, é aquele que aparece propaganda eleitoral, mais a razão social e o CNPJ da campanha. Quando for a pré-campanha, aparece pago por, mais nome e CPF do candidato, do dono da página. Entenda. A primeira etapa, você como gestor de anúncio, mesmo que você seja o candidato, você autenticou o seu perfil, quem vai gerir os anúncios. Agora, na parte do rótulo, você vai identificar para o Facebook, para as pessoas, para todo mundo, já que esse anúncio vai ficar disponível lá, para todo mundo saber que você fez esse anúncio, é impossível que não seja assim. Quem é que paga por esse anúncio? Quem é que coloca o dinheiro? Quem é que é o responsável legal por responder por esse anúncio? E agora, na parte dos rótulos, você precisa ir na sua página e a gente continua daqui. Agora, você vai na sua página, configurações. Do lado, vai ter anúncios de temas sociais, eleições ou política, né? Você vai clicar nesse menu à esquerda e aí você vai descendo a tela até que vai chegar em criar rótulo. Até que vai chegar em criar rótulo, você clica e aí você vai em avançar, que você vai criar um rótulo para essa página. O pago por, você usa na pré-campanha, né? Linkado com o nome CPF do candidato. Propaganda eleitoral, você usa na campanha, com a razão social e o CNPJ da campanha. Se for agora para pré-campanha, vai em pago por, se for na campanha eleitoral, propaganda eleitoral. E aí, o nome da pessoa, se for propaganda eleitoral, você vai colocar a razão social da campanha, o nome do CNPJ da campanha, o endereço do CNPJ, que está no CNPJ, né? Você vai colocar ele inteiro, né? Inclusive com a especificação do, se for sala, apartamento, etc. A cidade, né? O estado, que está também no CNPJ da campanha. Vai colocar o CEP, né? Que está aí também no CNPJ da campanha, o telefone. E aí vem a outra parte que é a do e-mail e do site. Você vai precisar de um e-mail próprio, de domínio próprio, daquele site que você for colocar. Então, se o site for josedasilva.com.br, o e-mail precisa ser contato arroba josedasilva.com.br. Então, assim, tem sites que fazem sites baratos, né? Tem serviços que fazem sites baratos com domínios próprios, vocês podem usar esses. O número do CNPJ ou do CPF, se for o caso do pago por, avançar. Aí você vai confirmar com o número do telefone seu. Eles vão ligar para você praticamente imediatamente te passando um código. Você vai preencher esse código na próxima etapa. Vai colocar enviar. Por que o e-mail precisa ser real? Porque você vai receber um e-mail nesse e-mail real de domínio próprio. E aí esse e-mail vai ter um código. Você vai preencher esse código. E aí seu rótulo está pronto para ir para análise. Você pode continuar. Aí vai estar as informações que você colocou no rótulo e etc. Vai em continuar. E vai ser analisado esse seu rótulo, se ele está pronto em até 48 horas, para depois você vincular as contas de anúncio. Para vincular a conta de anúncio, você vai clicar nesse rótulo criado. Você vai clicar em cima dele ali em vincular conta de anúncio. Ele vai estar como aprovado. Você vai vincular a conta de anúncio. Vai escolher as suas contas de anúncio que você quer vincular a esse rótulo específico. Vai selecionar quantas você quiser. Quais você quiser. Uma, duas, três. E vai colocar em avançar. E depois salvar. A terceira etapa é a criação da conta de anúncio. A conta que inclusive depois você vincula ali nos rótulos. Você vai criar as contas e vai vincular. No rótulo que você criou, você vai vincular essas contas de anúncio. Ou essa conta de anúncio que você criar. E você vai criar lá no gerenciador de anúncios essa conta. Mas isso é o mais simples. Olha. Se você não tiver conta de anúncio criada, você vai entrar em facebook.com.br Ads Manager. Aí vai abrir essa tela. Vai ter as instruções, etc. Você vai ler. Apertar em começar. Avançar. Avançar. Vai ser a primeira vez que você vai abrir. Aí vai ter ali algumas publicações que você já fez, etc. Você vai no menuzinho, que é esses quadradinhos. Vai clicar em gerenciador de anúncios. Vai colocar que aceita as políticas. Você pode ler. São as políticas de não discriminação, etc. Toda aquela papagaiada. Você pode ler. É até bom que leia. É o que você pode e o que você não pode fazer. Vai colocar em aceito. E beleza. E você vai ver que vai estar lá em cima. Que seu CPF ou CNPJ precisa ser adicionado. Você vai clicar em adicionar. E você vai adicionar a forma de pagamento. E você pode... Você vai colocar... Se você prefere cartão de crédito. Se você prefere débito. Confira se a moeda está como o Real Brasileiro. Você pode mudar. E aí nessa tela você vai inserir seu CNPJ. Ou seu CPF. Seus outros dados. Endereços, etc. Se for na campanha o CNPJ, razão social, etc. Porque são essas informações que vão para a nota fiscal. Que você vai ter que apresentar ao TSE. Se for na pré-campanha. Você pode ir com o nome do candidato. E o CPF dele mesmo. Até porque você, na teoria, não vai ter que apresentar essa nota para lugar nenhum. Mas as informações que você colocar aí são as informações que vão para a nota fiscal. Coloque em salvar. E aí está salva as informações que você precisa. Aí nessa mesma tela você pode adicionar a forma de pagamento. Cartão de crédito. Boleto. E etc. O boleto bancário é a melhor forma. Principalmente para a campanha tem que ser boleto bancário. Você vai selecionar. Avançar. Ou escolher o valor. E esse boleto vai sair ali o código dele. Ou para você também baixar e salvar esse boleto. E pagar no banco. Ele tem uma data de vencimento de um mês. Demora cerca de 48 horas para cair na conta. Depois de criar a conta de anúncio. Chegou a vez de fazer o anúncio. É a parte que você vai ou criar um dark post. Ou seja, um anúncio, um conteúdo que não vai estar na sua página. Não vai estar no seu feed. Vai estar só para as pessoas que anunciarem. Então você vai usar ele só para as pessoas que anunciarem. Que você quer alcançar com o anúncio. Só com o alcance pago. E essas pessoas vão ser alcançadas por esse anúncio que você fizer. Ou você vai impulsionar a publicação. Ou seja, pegar uma publicação que já existe e impulsionar. Mas não simplesmente pelo botão lá impulsionar ou turbinar publicação. Você vai fazer uma campanha. Ou algumas campanhas. Ou mixar campanhas para ter o melhor resultado. Olha aí como é que faz. Agora você vai entrar na sua conta de anúncios. Para fazer o anúncio. Clicar em criar. E aí você vai escolher o objetivo da campanha. Se você quer alcançar mais pessoas. Alcance. Se você quer visualização de vídeo. É um vídeo que é achar pessoas que visualizam vídeo. Visualizações de vídeo. Se você quer engajamento. Buscar pessoas que engajam mais com publicação. Engajamento. Eu vou fazer uma campanha de alcance. Você vai abrir aqui. E aí você vai dar o nome a essa campanha. Um nome geral para a campanha. Um nome para o conjunto de anúncios. E um nome para o anúncio em si. Dessa. Dessa campanha que você vai fazer. O anúncio dessa campanha. Depois você vai clicar em continuar. E aí aqui você vai escolher o temas no categoria de anúncio especial. Temas sociais, eleições e políticas. Sem isso seu anúncio não vai ser aprovado. Em otimização de campanha. Você pode tirar ou manter. Eu prefiro tirar para você ver o fazeamento passo a passo. Mas lembre-se. Marque o rótulo direitinho. Vai em avançar. Aí você vai escolher a página do Facebook que você quer fazer esse anúncio e etc. Aí você vai definir o valor. Se você deixou a otimização de orçamento. O valor já vai ser definido lá na primeira tela. Você tem o anúncio ou o orçamento total. Ou o orçamento diário. E se você escolheu o diário. Você precisa depois marcar a data de fim. E de começo. Horário de começo. Horário de fim. Desse anúncio. Dia e horário. E aí chega na parte de público. Que é a parte mais importante. Que é para quem você vai colocar esse anúncio. Você pode usar público salvos. Que aí é uma outra aula que eu posso dar para vocês. Sobre que tipo de público você vai. Você só seleciona esse público salvo. E coloca. Ou você pode criar do zero. Determinando localização. Por exemplo. A sua cidade. A rua. O bairro. Então você pode definir de forma mais fina. Colocar as pessoas que moram. Ou estiveram. Ou só as que moram. Naquela localização. As pessoas que só estão visitando. Vai ser de acordo com aquilo. Para quem você quer mandar o seu anúncio. Por raio. Por quilometragem. Então você pode colocar uma rua. E colocar um marco de distância pequeno em relação àquela rua. E por aí vai. Você também tem a questão das conexões. Se você quer mandar só para quem já segue a página. Para pessoas semelhantes. E aí você pode escolher se é a pessoa que curte sua página. Que não curte. Outra coisa que você pode mexer também. É na questão do posicionamento. Você escolhe o posicionamento automático. Ou o posicionamento manual. Escolher se vai só para o Facebook. Se vai só para o Instagram. Ou para um ou para outro. E o posicionamento dentro dessas plataformas. Então se você quer só o feed de notícias. Se você quer barra lateral. Ou o explorar do Instagram. Ou o explorar do Instagram. Por exemplo. Já não cabe nos anúncios especiais de política. Mas se você quer os stories. Por exemplo. Se você tem um criativo na vertical. Só para stories. Então você escolhe o posicionamento. Só para stories. Porque você quer entregar lá. Você pode determinar o posicionamento do anúncio. Onde você quer que esse anúncio seja entregue. Eu costumo indicar o feed. Para post normal. Tanto do Instagram. Quanto o feed do próprio Facebook. Então eu vou marcar aqui o Facebook e o Instagram. Aliás. Vou marcar o Instagram. Vamos fazer um anúncio para Instagram. E aí. O explorar já não dá. Mas eu vou deixar para mostrar para você. Que ele não cabe com esse tipo de anúncio especial. E vai descendo. Tem os posicionamentos. Aí chega nessa parte aqui. Que é a otimização e veiculação do anúncio. Mas antes. Você pode também determinar. Se você quer entregar para dispositivos móveis. Para quais tipos. É para Android. Para iOS. Para iPhone. Só de repente. Tem alguma especificação para isso. Só quando a pessoa estiver conectada ao Wi-Fi. Então. Um vídeo mais pesado. Tal. Que exige mais conexão. Para você não entregar à toa. Gastar dinheiro à toa. Aí tem essas outras questões. Que eu prefiro. Que você não mexa. Para que você não estraga o seu anúncio. É igual. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui. A questão dos lances. Que é essa parte de otimização aqui. Se você for mexer. Tanto no que é recomendado. Aqui na otimização desse anúncio. Mexer no lance mínimo. A tendência é que o Facebook. Não entregue o seu anúncio para ninguém. Então assim. Ah não. Eu quero economizar. Quero ter o melhor resultado. E não conseguir entregar para ninguém. Tem essa parte aqui também. Que você consegue delimitar a frequência. O normal vem uma impressão para cada sete dias. Ou seja. A pessoa vai receber seu anúncio uma vez. Para cada sete dias. Mas você pode abaixar um por um. Então a pessoa recebe hoje. Recebe amanhã. Tal. Às vezes uma campanha mais curta. De menor espaço de tempo. Compensa você fazer isso. Diminuir a frequência de exibição desses anúncios. Por mais que você alcance menos pessoas. Você ter. Essa pessoa receber mais vezes. Aí do lado você consegue ver a estimativa. Vai em avançar. E agora vem para a parte do criativo. Mesmo do anúncio. Como eu selecionei o Instagram. Eu tenho que selecionar a página do Instagram. A conta do Instagram. Onde esse anúncio vai ser vinculado. Aí tem a primeira opção. Que é criar anúncio. Eu vou trabalhar com. Usar publicação existente. Ou seja. Impulsionar uma publicação. Vou em selecionar publicação. Posso selecionar do Facebook. Posso selecionar a publicação do Instagram. Já que é um anúncio para Instagram. Então impulsionar uma do Instagram. Ali a lateral facilita. Então se eu quero do feed. Ou também se eu quero do próprio stores. Eu também tenho uma outra opção. Que são já as publicações programadas. Então eu consigo pegar as que eu já programei no Facebook. Para adiantar uma campanha mesmo. Para adiantar um anúncio. Então eu posso programar tudo. E pegar a programada. Por exemplo. A que ainda vai entrar. E já deixar o anúncio pronto. E aí. Você tem a opção de adicionar um botão ali. Para ter um botão no seu anúncio. Então você pode linkar o seu site. Linkar o seu YouTube. Você pode mudar também esse botão para outro. Por exemplo. Tem um ali que é o enviar mensagem. Então a pessoa entra direto em contato. Já com o seu inbox do Facebook. Então se você tiver um chatbot já lá instalado. Essa pessoa já vai poder captar informações dela. Trocar ideia com ela. Tem o de gerar cadastro. Onde você pode criar. Eu vou mostrar. Você criar um formulário de cadastro. Para recolher informações. O Facebook permite você fazer isso. Você já colher essas informações. Então estou mostrando aí. A questão do gerar o cadastro. Para as informações que você quer colher. Então como é que a pessoa faz. Para se cadastrar. Você criar mensagens que ela vai receber. Pode ser também uma boa opção. Para você nesse anúncio. Tudo certo. Tem a questão do pixel. Que cabe para outra aula. Você pode ir em publicar. Então fizemos aí a questão do impulsionamento. Esse anúncio aí ele vai levar um tempo. Para ser aprovado. Então 24 horas mais ou menos. Mas eu vou mostrar também. Eu já vou entrar aqui direto no editar. Mostrando que você pode editar o seu anúncio. Mudar alguma coisa que você tem errado. Mas eu vou mostrar. Se a gente fosse fazer um dark post. Um anúncio do zero. Em vez de publicação existente. Você vai em criar anúncio. Adicionar mídia. E aí você pode escolher uma foto. Dentro do seu computador. Ali no carregar. Escolha a foto. Seleciona essa foto. Ou um vídeo também. Você pode carregar um vídeo do seu computador. Um vídeo que já esteja no padrão. Seleciona esse vídeo. Você pode já deixar esse vídeo cortado. Para o tamanho certo. De cada posicionamento de anúncio. Que você escolheu. E é o mesmo sistema. Você pode adicionar botão. Mas muda. Que agora como ele é um dark post. Ele não está na sua rede. Você vai como se você estivesse postando de novo. Então você vai criar a legenda. Ali do seu post. E aí você vai criar a legenda. Vai escrever a legenda normalmente. Como se você fosse postar mesmo. Porque vai atingir só as pessoas. Que você segmentou no anúncio. Para serem atingidas. Por esse dark post. Por esse post escuro. É isso gente. Aprendeu como é que você pode. Fazer anúncios nas redes sociais. Para alcançar mais pessoas. E ainda dentro da lei. De forma correta. Sem ter problemas. E tendo obviamente os melhores resultados. Eu espero que sim. Deixa seu comentário aqui. Dizendo se você tem alguma dúvida. Se você conseguiu. Se você não conseguiu. Que eu vou adorar responder. E até esclarecer novas dúvidas. Que você tiver. Eu agradeço muito. Você ter aproveitado essa aula de hoje. Eu assim. Com toda a humildade que me falta. Essa é uma puta aula. Uma baita aula. Que às vezes nem cursos pagos. Conseguem oferecer. Esse tipo de aula para vocês. Se você conhece algum candidato. E acha que vai ajudar eles. Passa essa aula para eles. Muito mais. Tem lá no meu curso. Como ganhar uma eleição. Com pouco dinheiro. 2.0 Você consegue acessar. E comprar esse curso. Por R$99,99. No www.melhorcursodobrasil.com.br Então. Aguardo você na próxima aula. Aguardo você no próximo vídeo. Vou trazer muito mais aulas completas. Como essa. Muito obrigado. E. Tchau.